Perguntam-nos quais destas retas são paralelas e dão-nos três equações de três retas. Para serem paralelas, têm de ter o mesmo declive. Então, só temos de determinar os declives de cada uma destas retas. Se algum deles for igual, é porque são paralelas. Comecemos pela reta A. No caso da reta A, 2y é igual a 12x mais 10. Isto está quase na forma da equação reduzida da reta. Basta dividir ambos os lados da equação por 2. Dividimos todos os termos por 2 e dá y igual a 6x, 12x a dividir por 2, mais 5. O declive, neste caso, está na forma da equação reduzida da reta, é igual a 6. Façamos a reta B. Reta B. y igual a 6. Isto pode parecer-vos estranho. Como se representa isto na forma da equação reduzida da reta? Onde está o x? A resposta que vos dou é, isto já está na forma da equação reduzida da reta. Podemos reescrever assim, y é igual a 0x mais 6. O termo de x é multiplicado por 0, porque o declive aqui é 0. y será sempre igual a 6. Independentemente da variação em x, a variação em y será sempre igual a 0. y será sempre igual a 6. Aqui o declive é 0. O declive é igual a 0. Significa que estas duas retas não são paralelas. Têm declives diferentes. Façamos agora à reta C. Vou fazer aqui embaixo. Reta C é y menos 2 igual a 6 vezes x mais 2. E isto é-nos apresentado como equação da reta dados um ponto e o declive, em que o ponto é x igual a menos 2 e y igual a 2. O ponto menos 2, 2, está representado aqui, porque estamos a subtrair as coordenadas do ponto, e o declive é 6. Já sabemos, então, que o declive é igual a 6. Há quem sinta mais à vontade com a forma de equação reduzida da reta. Portanto, vamos passar para essa forma. Só para confirmar se, assim, o declive continua a ser igual a 6. Se distribuirmos este 6, ficamos com y menos 2 igual a 6 vezes x, 6x, mais 6 vezes 2, que é 12. Se adicionarmos 2 a ambos os lados da equação, ficamos com y, porque estes cancelam, é igual a 6x mais 14, como bem, o declive continua a ser 6. As retas A e C têm o mesmo declive, portanto, são paralelas. São retas diferentes. Se tivessem a mesma ordenada na origem, seriam a mesma reta.